Como um botão de rosa, se abre a vida, nasce rosa. Como uma rosa é bella e profumada, mas com os gamos e as espinhas amarradas cresceram. Como uma rosa, rivolta ao sol, se imbaga da sua luz, tudo é para Deus vive rosa. Como uma rosa, rivolta ao seu profumo e à sua belleza, tudo se dona aos povos rosa. Como uma rosa, espica em mezzo a um campo de rovi e sassi, nos tormentos da sua cidade, e rompe a rosa. Como uma rosa, rivolta a rosa, para poder possuir tudo de lei. Muore e vive na glória do seu Senhor rosa. Muore e vive na glória do seu Senhor rosa. Muore e vive na glória do seu Senhor rosa. Muore e vive na glória do seu Senhor rosa. O que é isso?